E a minha indicação de hoje é o Batuto Trattoria, restaurante que eu venho há muito tempo para comer uma boa comida italiana, uma boa massa, um bom risoto, um ossobuco. Desfrutar um momento gostoso com a família, se quiser deixar o cachorrinho aqui no jardim também, vem pra cá que a gente indica bem. Prepara que a Miriam vai ensinar pra gente um dos pratos mais gostosos do Batuto, o risoto de camarão. Miriam, antes de começar a receita do risoto, conta pra gente por que Batuto, por que desse nome? Batuto é o primeiro passo da culinária italiana. Batuto significa bater, bater a salsinha, bater a cebolinha, bater o tolcinho defumado. O segundo passo é o sofrito. Isso tudo que eu batutei, eu vou sofritar. Então eu vou fritar todos esses temperos em azeite ou em manteiga. E depois vem o terceiro passo, que é o insaporire, que é dar o tempero adequado. Que incrível, muito interessante. Vamos lá Miriam, como é que faz o risoto do Batuto? Você contou pra mim que o arroz você prepara antes. Só pra tirar a dúvida, né, que é sempre mais difícil fazer o arroz, né? A gente faz o arroz antes, então, de começar o preparo, né? Com caldo de legumes, é isso? Como é um restaurante, eu tenho que ter produção, então nós fazemos o pré-preparo do arroz. E pra ficar neutro, nós fazemos com caldo de legumes. Esse pré-preparo o que que é? É cozinhar esse arroz, como se eu fosse fazer risoto, só que eu tiro um momento antes do cozimento total. Então, pra quantidade de 100 gramas, mais ou menos, de arroz, 120 ml... 120 ml de caldo de legumes. Se você já vai pré-preparar pra peixe, você já pode fazer com o caldo de peixe. Então, eu começo com o sofrito, eu pego o azeite, esquento o azeite e vou fritar a cebola. A cebola, ela não pode ficar dourada, ela tem que ficar transparente. Tá, vai puxar um pouquinho só. Isso. Feito isso, eu vou jogar o arroz pré-cozido. Jogo o arroz pré-cozido e jogo o camarão. Misturo, jogo o cálice de vinho. Aí, eu acrescento o aspargo, que também já tá cozido. E aí, eu coloco o brodo. Feito isso, eu vou mexendo até quase ele ficar seco. Ele secou, eu desligo e coloco a manteiga e o parmesão. Tá pronto. Tá pronto. Coloco no prato e aí eu faço uma decoração com uma cebolinha picada. Tá aí o segredo do batuto pra fazer um super risoto na sua casa. Se não quiser fazer em casa, vem pra cá que a gente indica bem. Tchau.